Sim Notícias. Oferecimento Hotel Iris Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Modeliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, é hora de ficar por dentro dos principais fatos que marcaram Linhares e região. Está no ar o Sim Notícias, que você vai ver na edição desta terça-feira. Renova e inicia a drenagem do Rio Pequeno após cheia da Lagoa Juparanã em Linhares. A Associação de Cacauicultores vai ampliar registro de ampliação geográfica do cacau em Linhares. Estudantes voltaram ao horário normal das aulas nas escolas do município. A audiência pública discute o funcionamento dos plantões de farmácias aqui em Linhares. Confira também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. No último bloco do Sim Notícias, eu converso com o presidente da Câmara Setorial Movilheira, vice-presidente da Fintz, o empresário Luiz Rigoni. E o esporte, você confere com o Diego Koch. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias, que está começando. Linhares se vê aqui. Na grande vitória, você que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Olha, as chuvas dos últimos dias, dos últimos meses, ajudaram a elevar bastante o nível da Lagoa Juparanã em Linhares. Com esse aumento no volume d'água, aliado ao represamento da lagoa por parte de uma barragem que separa o Rio Pequeno do Rio Doce, deixou pastagens da planície submersas. Por conta disso, no local onde foi erguida essa barragem, há uma grande movimentação de máquinas e operários tentando diminuir a pressão do Rio Pequeno sobre essa estrutura. A nossa equipe de reportagem esteve no local nesta terça-feira e registrou o trabalho que está sendo executado. Segundo a Fundação Renova, as intervenções são para melhorar o escoamento da água das chuvas. É uma drenagem que está sendo feita lá. Equipamentos estão bombeando esta água represada. A Fundação garantiu que foram realizados estudos técnicos para avaliar as alternativas de escoamento da água nos dois rios, minimizando os riscos para os moradores ribeirinhos. A Associação dos Cacauicultores de Linhares, a calva, vai ampliar o registro de identificação geográfica do cacau em amêndoas, que possui desde 2012, após aprovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A decisão foi tomada nesta terça-feira em uma reunião com produtores rurais e representantes de diversos órgãos públicos, realizado no Instituto Federal do Espírito Santo IFES, no bairro Aviso. Os participantes discutiram várias iniciativas que visam ao desenvolvimento do setor, sendo a principal a ampliação dessa identificação geográfica. O selo indica a origem do produto, sua característica, a qualidade e reputação, além de considerar o meio geográfico, fatores humanos e naturais. Nesse contexto, o cacau de Linhares se destaca em nível mundial e conquistou importantes prêmios nos últimos anos. As imagens que você viu aí foram feitas pelo jornalista Daniel Porto, parceiro aqui do Sin Notícias, ele que é do jornal Terral de Linhares. Na BR-259, em Colatina, continua o trabalho de desobstrução da pista nos dois sentidos após a queda de uma pedra sobre o asfalto. Os trabalhos para a desobstrução da pista começaram na semana passada. A empresa responsável pela obra informou que essa primeira etapa é voltada para a fragmentação das pedras maiores, até que se chegue a um peso aproximado de uma tonelada, quando será possível carregá-las num caminhão. Para dividir as rochas, está sendo usado um produto químico que a expande até quebrá-la. Nessa, de tamanho maior, foi preciso usar explosivos. Observe o exato momento da explosão. A grande rocha se parte em vários pedaços menores. Esse é o objetivo dessa primeira etapa de trabalho, que, segundo foi informado, deve ir até o fim dessa semana. Somente a partir daí, será feita uma avaliação e estabilização da encosta, para saber se é possível liberar a pista, pelo menos para veículos pequenos, num primeiro momento. À cerca de um quilômetro do local, foram colocados tapumes para inibir a aproximação de pessoas. Isso para evitar acidentes, envolvendo também veículos e a presença de curiosos, já que no local estão sendo realizadas explosões. Vale lembrar que o deslizamento das pedras, no quilômetro 79 da BR-259, entre Colatina e Baixo Guandu, aconteceu no dia 6 de fevereiro, ou seja, há mais de 20 dias. De lá para cá, o tráfego está totalmente fechado, nos dois sentidos. Nessa que é a principal ligação, entre o Noroeste do Espírito Santo e o Leste de Minas Gerais. Mesmo com o início da obra, a empresa responsável continua informando que não há um prazo definitivo para que todo local seja liberado para o trânsito, pois será um trabalho minucioso e cada etapa dependerá de como a encosta vai responder ao que for feito na pista, já que outras pedras correm o risco de deslizar. E agora vamos direto aos Estados Unidos, acompanhar a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Olá amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, sempre levando novidades para vocês, aqui direto dos Estados Unidos. Então, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a importância da educação financeira. Você sabia que a educação financeira é a chave para você atingir todo e qualquer objetivo que você tem na sua vida? É importante que você se eduque financeiramente, porque a educação financeira vai trabalhar hábitos e comportamentos que você deve ter para que você tenha condição de atingir todo e qualquer objetivo que você tem em sua vida. Para que você saiba um pouquinho mais sobre a educação financeira, eu estou disponibilizando e fazendo um trabalho muito interessante de lives através do Facebook. Eu estou fazendo várias lives para que eu possa ficar mais próximo de você que acompanha a nossa coluna, onde você pode entrar no Facebook, fazer perguntas e tirar todo e qualquer dúvida que diz respeito à educação financeira. A nossa próxima live vai ser agora, em Nova York. Eu estou viajando para Nova York essa semana e no sábado eu convido vocês para participar da minha live direto de Nova York, a capital financeira do mundo, onde eu vou estar falando para vocês sobre os quatro passos que você deve fazer, que você deve trilhar para conseguir a liberdade financeira e atingir, ter condição para realizar seus sonhos, além de ter dinheiro para curtir a vida com a sua família, com as pessoas que você querem bem. Então acompanhe as nossas lives que nós vamos estar fazendo, principalmente agora essa, que eu convido vocês especialmente para assistir a minha live no próximo sábado através do Facebook. Mas como eu faço para assistir a sua live, Abel? Bem, você vai no Facebook, procure a página Abel Fiorotti, consultor financeiro, curta a minha página, ative as notificações e você ficará muito bem informado, além de poder acompanhar a minha live, fazer perguntas, enfim, tirar todas as dúvidas que você tem no que diz respeito à educação financeira. Eu estou à sua disposição para te ajudar. Se eu posso, você também pode. Como sempre digo, vamos em frente! Muito obrigado, Abel. Vamos em frente. Obrigado pela participação. Até semana que vem. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Segundo o Incapé, a quarta-feira será de sol entre nuvens e chuva rápida. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 33 graus. Colatino com mínima de 20 e máxima de 30. Em São Mateus, variação entre 22 e 32 graus. Já em Vitória, mínima de 23 e máxima de 33 graus. E não sai daí. Depois do intervalo, você vai ver, depois do fim da greve, né? Operação Tartaruga dos Professores, as aulas voltaram ao horário normal aqui nas escolas públicas de Linhares. É um instante só. E a semana começou com a volta das atividades normais nas escolas da Rede Municipal de Ensino em Linhares. Depois da decisão judicial em favor dos professores, chegou ao fim a Operação Tartaruga, deflagrada pelo magistério. Foi uma decisão muito aguardada. Na última sexta-feira, a expectativa tomou conta de servidores da educação, ansiosos para saber sobre a manifestação do sindicato da categoria contra o município de Linhares, que teria descumprido o acordo firmado no ano passado, que previa aplicar a correção dos valores em todos os níveis de classe da tabela do magistério, em consequência do aumento do piso salarial. Por causa desse suposto descumprimento, as escolas aderiram a um movimento de greve parcial, a chamada Operação Tartaruga, que previa horários reduzidos nas unidades de ensino. Eis que a decisão da última sexta-feira foi de acatar a solicitação do sindicato, diante da negativa da Prefeitura Municipal. Na decisão, o juiz Tiago Albani disse que os reflexos do aumento do piso devem incidir com as diferenciações mínimas de 10,25% entre os níveis verticais da carreira e 5% nos horizontais. Sendo assim, toda a categoria seria alcançada pelas correções. A decisão contraria o que vinha afirmando a Prefeitura Municipal, que disse, através de nota, que tinha cumprido rigorosamente com o acordo determinado. Depois desta decisão, os servidores se reuniram para tratar da continuidade ou não do movimento. Por unanimidade, a decisão foi de interromper a greve nas escolas. Nesta segunda-feira, portanto, os horários praticados já foram normais em todas as unidades de ensino de Linhares. Agora, a Prefeitura tem 30 dias para corrigir a tabela de forma retroativa a janeiro deste ano. Em caso de descumprimento, o município será penalizado por uma multa diária no valor de R$ 10 mil. E a Câmara de Vereadores de Linhares realizou uma audiência pública para discutir o sistema de plantões nas farmácias da cidade. Foi nesta terça-feira. Nós já mostramos aqui no Sem Notícias o posicionamento sobre este assunto envolvendo as grandes redes de farmácias que funcionam 24 horas e os estabelecimentos menores que buscaram na justiça o direito de manter o sistema de plantões que vinha sendo utilizado há mais de 30 anos. O resultado dessa audiência você confere na íntegra daqui a pouco após o programa Ronda da Cidade. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ 406 a saca. Arábica 7, R$ 386. Conilô Tipo 7, R$ 306 a saca. E o nosso colunista Diego Coppe traz os destaques do esporte. Sim Esportes. Oferecimento, Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Olá, boa noite. A edição 2018 da Copa Espírito Santo de Basquete já tem os seus participantes confirmados e contará com 10 equipes. No grupo A está o Álvares Cabral, que é o atual campeão, o Itacaré, a Vabe, Linhares e Colorado, que é estreante na competição. No grupo B tem o Saldanha da Gama, atual vice-campeão, o Feras, Instituto Ares, SESB e Apaches, que são os estreantes na competição do grupo B. Nessa primeira fase, que tem início no dia 24 de março, os times se enfrentam entre si, dentro dos seus respectivos grupos, em um turno único. Os quatro melhores classificados de cada chave avançam para as quartas de final. Esta etapa, porém, acontece apenas depois da Copa do Mundo de Futebol. E, olha, ontem nós demos a notícia de que estão abertas as inscrições para o projeto Campeões de Futuro, tá lembrado? Pois é, o bairro Aviso agora também foi contemplado e fará parte do projeto. Porém, o local para a realização das inscrições e para o andamento do projeto será no Complexo Esportivo. Por hoje é só. Até amanhã. Valeu, Diego. Obrigado pela participação e até a próxima edição do Sinotícias. Depois do intervalo, o bate-papo é com o empresário Luiz Rigoni, ele que é o presidente da Câmara Setorial Moveleira e vice-presidente da Fintz, falando um pouquinho sobre o momento atual da nossa economia, da indústria, o desempenho da indústria e do setor moveleiro, é claro. O bate-papo é depois do intervalo. E, gente, o bate-papo do último bloco de hoje é com o empresário, o presidente da Câmara Setorial Moveleira, vice-presidente da Fintz, da Federação da Indústria do Espírito Santo, e da Abimóvel, a Associação Brasileira dos Produtores de Móveis, do setor de móveis aqui no país. Luiz Rigoni conversa conosco nesse último bloco. Tudo bem, Luiz? Tudo caminhando, né? Tudo bem. De saúde, pelo menos, muito bem, graças a Deus. Luiz, passamos aí todo aquele período de festas, né? O mês de janeiro costuma ser muito arrastado, depois vem fevereiro com o carnaval. A coisa já começou a andar? Olha, nós começamos a observar ainda em outubro do ano passado, alguns setores já melhorando um pouquinho, né? Muita coisa, melhorando um pouquinho. O móveis de quarto segurou mais um pouquinho. A gente tem a esperança que ele venha a começar a crescer agora, a meiação de março, que é onde que começa a ter uma força maior de venda de móveis no Brasil, geralmente. E efetivamente a coisa começa a andar. A coisa começa a andar mais. Mas pelo menos parou de piorar desde agosto do ano passado. Seja um bom começo. A gente, a Fintz, divulgou que a indústria, a capixaba aí, falando da indústria de modo geral, né? Cresceu 1,7% em 2017, um crescimento pequeno, mas ainda positivo, né? É, quando é positivo, mesmo que pequeno, nós estamos comemorando. Nós passamos um período longo sem poder comemorar, então nós ficamos felizes com um pouco de crescimento. Especificamente do setor moveleiro, há expectativa então para que março as coisas comecem a andar devagar? Como é que está a situação atual? É histórico no Brasil essa lógica. A partir de meiação de março, o setor moveleiro começa a melhorar e crescer. Aí quando chega no segundo semestre, ele cresce mais um pouco. Isso dá uns 45% de venda no primeiro semestre, uns 55% no segundo para fechar o bloco de 100, né? Fechar um todo. Geralmente a música é mais ou menos essa. O ano passado, o segundo semestre não cresceu porque foi um ano muito difícil. Mas também parou de cair de agosto para frente, parou de cair. Já foi uma estabilidade. E o emprego, infelizmente, ainda não começou a acontecer porque todas as indústrias ficaram muito ansiosas. E você, embora que você sem querer, tem obrigado a admitir algumas pessoas que começam a sobrar demais, sobrar demais, quando começa o mercado a retomar, você tem um fôlego para andar com a sua equipe interna, porque você está ali meio ocioso, trabalhando às vezes mais devagar, não se preocupando muito com produção. Você também não quer, ninguém quer desmanchar a equipe. Tem uma equipe boa, bem montada. Treinada, né? Isso, não quer, só desmancha se não tiver jeito mesmo. A gente não desmancha, não. Alguns saíram, saíram. Mas o que ficou, dá para andar um pouquinho. Agora, imagina a situação do empresário, né? Que todo mês tem que fechar uma folha, uma folha de pagamento ali. Porque às vezes a gente olha o empresário, né? E o governo, ele vai lá, aumenta imposto, mexe aqui, mexe acolá. Agora, como é que faz o empresário se ele não pode aumentar nem o valor do produto dele, né? É, o empresário tem a música de fazer mais com menos sempre. Não tem jeito. O governo dá seus pulos, busca mais um recurso, cria mais uma possibilidade. Vê de uma empresa se quiser vender, né? É, e agora nós, nós temos que fazer da nossa realidade, sobreviver dela e evoluir em cima disso daí. E com o mercado cada vez mais competitivo. Quando o mercado moderniza e você consegue colocar umas máquinas, pode te ajudar a produzir mais, a oferta de produto aumenta. É verdade. Quem ganha com isso é quem é o consumidor. Mas a oferta, o preço abaixa um pouquinho. Mais concorrência. Aí começou a acontecer uma venda maior, aí vem o emprego. Acaba empregando novamente, acaba tudo se resolvendo. É uma cadeia, se bem que as coisas demoram para andar, né? A velocidade é bem lenta, né? Nesse aspecto aí, né? É, desmanchar uma casa, quebrar, você desmancha e quebra a fase. Agora, fazê-la de novo, construir com solidez, é muito complicado. Demora bem mais tempo. Ô Luiz, esse é um ano, assim, um ano de eleição, nós vamos ter dois grandes eventos, que é a Copa do Mundo, que aí o país para mesmo, pelo menos por 30 dias, e aí vem as eleições, logo na sequência, né? Tipo, é um ano realmente muito intenso. Você acha que isso também atrapalha a nossa indústria? Não, é histórico na nossa vida, que está nesse ano desde criança, que todo ano político, ele é um ano que circula mais recurso. Ah, é um ano bom. É um ano bom. Nós não temos esse ano como um ano ruim, não. Para você fazer planejamento de longo prazo, é muita incerteza com o que vem. Ainda mais no Brasil, que a gente consegue apostar em um que vem, que parece que agora vai dar certo. Aí incerteza é certo. Aí só piora cada vez mais, mas eu espero que apareça um candidato que a gente possa acertar o preço para o ano que vem e melhorar mais. Nosso que você tem visto aí se colocar como pré-candidato, já deu para ver alguém com algum projeto ainda, um projeto sólido que dê para acreditar? Olha, eu... Está muito cedo ainda? Está muito cedo, não estou olhando muito isso daí. Agora, eu tenho certeza que eu quero. Quero botar em alguém que tem um currículo bom e que não está metido em alguma focatura comprovada. Isso eu tenho certeza. Tem que estar com o nome limpo e um currículo razoável. Então, é um currículo que ele sabe que ele é capaz de fazer alguma coisa, que botar um lá porque falou bonito também não adianta, né? Tem que ser alguém que realmente tenha capaz, seja capaz, ele tenha alguma experiência de vida, fez alguma coisa na vida. Porque falar, falar, falar e assumir um cargo é fácil. Agora, fazer daquele cargo dar resultado é bem mais complicado. Igual na empresa também é assim. Você pega um que cai de paraquedas ali e não dá nada certo. Agora, pega um que vem devagar, pé no chão e vai crescendo, que a coisa dá certo. E também não adianta aquele currículo bonito se na prática depois não comprovar que sabe fazer. É o que está dizendo. É isso aí. Se no currículo dele consta lá o que ele fez na vida dele, ele já fez alguma coisa de útil, você já começa a confiar, pelo menos. Nesse aqui eu sei que ele tem esse caminho para seguir, que tem tudo para dar certo. Você acha que o povo hoje, nesse ano, vai estar mais consciente nesse aspecto? A gente vem sofrendo há muito tempo, né? Eu acho que nós sofremos muito. O povo vai, talvez, ainda ter dúvida para votar, mas que vai procurar um currículo bom para votar, eu tenho quase certeza que sim. Porque nós estamos sofrendo demais da conta, Deus me livre. Pois é, a coisa está muito no início ainda, mas enfim, como tudo passa muito rápido, daqui a pouco estamos às vésperas da eleição. O Ideias, que é o Instituto da FINDES que faz todo esse levantamento, vai divulgar agora no próximo dia 2 de março uma análise regional do desempenho da indústria nesse primeiro trimestre de 2018. Bimestre, no caso. Bimestre, desculpa. Assim, dos colegas empresários, você já nota um certo ânimo ou o pessoal está meio cauteloso ainda, Luiz? Olha, eu participei de eventos do nosso setor, tipo o Feira em São Paulo, no Norte, visitei um pouco de mercado. A gente percebe os lojistas muito interessados, muito proativos para fazer negócio. Estão animados. Estão animados. Você não encontrava isso na minha ação do ano passado, nem até outubro você não encontrava isso. É um bom sinal, né? É um sinal muito bom. Porém, em números, está se concretizando um pouco. Mas tem um ânimo, uma disposição muito melhor do que do ano passado, na época dessa. Com certeza. A intenção, você percebe que a intenção é boa, mas ainda isso não efetivou na prática. E a gente acha que vai acontecer de verdade, porque não é só o nosso setor. Você vê num todo. Tudo que você procura ver, tem alguém animado, disposto, fazendo, buscando. Então, a gente percebe que é um otimismo, não digo exagerado, mas um pouco de otimismo existe sim. Olha que bacana. A gente tem aí a promessa, por exemplo, de ampliação do nosso aeroporto, uma mexida na infraestrutura. A Eco 101 parece que, enfim, caiu na real, de que precisa cumprir o contrato, a questão da duplicação. São intervenções importantes, Luiz, para a nossa indústria também, como um todo, desenvolvimento regional? Com certeza. Se você pegar a infraestrutura do Brasil de 40 anos atrás de hoje, em termos de coisas principais, são mais ou menos as mesmas. Pouca coisa se ajeitou, melhorou um pouquinho. E se você pegar, dessa época, uma arrecadação de nem 100 bilhões por ano, para agora 2 trilhões. Poxa, tem que ter recurso para fazer alguma coisa. Tem que retornar para alguma coisa. Tem que retornar para alguma coisa. Não só você pagar, ter uma carga tributária elevadíssima, que você sufoca a empresa, paga no desespero e fica sem resultado e não ter retorno. Eu acho que vai ajudar sim, tanto a duplicação da eco quando ela acontecer, tomara que aconteça mais depressa. E o aeroporto também, que eu tenho para mim, que vai sair esse ano ainda. Acho que nós vamos ter notícias boas por ali. E aí a gente tem um impulso em tudo, né? Na indústria, o turismo, tudo isso acaba impulsando. Uma coisa puxa a outra. Como eu estava falando, não é só o nosso setor que estou vendo um pouco em otimismo, estou vendo em outros também. Então, quando eu começo a generalizar, todo mundo puxa um pouquinho e alguma coisa acontece. Que bom, né? É bom sempre ouvir palavras otimistas. O nosso convidado de hoje, Luiz Rigoni, empresário, presidente da Câmara Setorial Mobileira, vice-presidente da FINDES nessa nova gestão. Como é que tem sido aí as conversas com o novo presidente regional, que é o Helder Marim? Como é que tem sido o trabalho de vocês aí à frente da FINDES aqui na região, Luiz? Nós estamos juntos há muito tempo. Então, a gente está sempre reunindo. Toda semana a gente tem um bate-papo, tem um encontro. A gente tocamos a mesma música. Não tem, assim, quando vai fazer uma coisa ou já está fazendo junto. Não tem, assim, um está indo por aqui e outro por lá. Está em sintonia, né? Está em sintonia. Estamos sempre juntos nas reuniões, tomando as decisões, buscando alguma coisa de melhor para nós, para o setor, para o norte do estado. Lá na federação a gente defende a nossa região também, busca sempre colocar para o nosso presidente, que é muito bom, muito atual, muito eficiente. Com certeza vão fazer a bola rolar direitinho. A FINDES que, no final do ano passado, entregou uma grande estrutura em todo o estado, reestruturou no sistema S, entregando para a comunidade, com serviços de saúde, de educação. O próprio Senai aí, que oferece cursos, né? Isso é importante também para dar qualificação ao treinamento. Luiz Rigoni, obrigado pela presença. Sempre às ordens. Boa tarde. Tá jóia. Bom, minha gente, esta edição do C Notícias vai ficando por aqui. E a você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20BRCA, eu agradeço a companhia de sempre. Você de Linhares e região, continue interagindo. Deixe sugestões à nossa página no facebook.com.br tvc Linhares. Esta entrevista você também revê no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.